Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Olha, veja só, nós temos aqui, ó, P, I, que a gente lê P, R, U, R, U, L, I, L, I, T, O, T, PIRULITO, ou então PIRULITO, já que na palavra PIRULITO, a letra O recebe som de U. F, U, FU, T, T, B, O, L, BOL, juntando vai ficar FUTEBOL. E, S, ES, ou então IS, C, O, R, COR, R, E, RÉ, G, A, GÁ, D, O, R, DOR, JUNTANDO, vai ficar ESCORREGADOR. B, O, BÓ, L, I, O, LÓ, BOLÓ, ou então BOLO. Veja bem que na palavra BOLO, a primeira letra O tem o som semifechado de O. E a última letra O tem som de U, por isso fica BOLO. B, A, BÁ, L, A, LÁ, D, A, DÁ, BALADA. Então ficou assim, olha, veja bem, PIRULITO, FUTEBOL, ESCORREGADOR, BOLO e BALADA. É isso aí meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.